Jesus, pronto, olhem, vocês que estão nesse negócio que são os comprovantes de rendimentos, que vocês não possuem na carteira de trabalho, ou não tem extrato bancários, tem essa última opção aqui, agora pelo amor de Deus, vamos estar, comprova de residência, pronto, autônomos, para quem se declara autônomo, ou um parente, pronto, a declaração do IRPF, acompanhada pelo recibo de entrega da Receita Federal do Brasil e pela respectiva notificação da instituição quando houver quaisquer declarações tributárias referente a pessoa jurídica vinculada ao estudante, ao membro do grupo, do familiar, quando for o caso, guias de reconhecimento do INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis à renda declarada nos extratos bancários dos últimos três meses. vídeos, eu vou colocar aqui embaixo o link, ou vocês vejam no comentário, aqui embaixo está o link do, ou no comentário, no primeiro comentário meu, o link desse IRPF.